É uma coisa que vai acabar e eu acho que ele já entrou, né? É, já era pra ter aqui, vai ter. É que ele entrou antes. É? É que ele entrou antes. Eu! 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 Tchau, tchau, tchau Que me engano aqui, pra falar Amém, amém, amém Me engano aqui, pra falar Lá dela, lá dela, lá dela, lá dela Pra falar, lá dela, lá dela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL